Inicialmente, quatro suspeitos foram identificados com participação no crime. Em uma das casas alvo das buscas na cidade de Sangão, os policiais conseguiram apreender a motocicleta roubada da vítima, além de drogas, dinheiro e um revólver calibre .32, que depois de comparação balística, confirmou que foi usada no crime. Serão indiciados dois indivíduos pela morte do trabalhador.